Aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Urbano Santos a Assembleia Extraordinária para a Mudança do Estatuto da Categoria. Em votação, os sócios aprovaram por unanimidade a mudança estatutária de alguns artigos que regem o STTR. Aqui do meu lado, o trabalhador rural João Gentil, ele que reside no povoado Guariba, zona rural de Urbano Santos. Por que o senhor resolveu sair lá da comunidade e vir acompanhar aqui a mudança do Estatuto dos Trabalhadores e Trabalhadores? E na verdade hoje que a gente vê a porcentagem de mulher nesse grupo sindical, porque é 50%, ou até mais. Eu achei muito importante isso aí, porque hoje na verdade muitas pessoas não querem se envolver. E hoje as mulheres têm mais capacidade para ter mais um avanço, mais uma quantidade, melhoria para cada um de nós. Eu achei muito importante essa mudança. Então para o senhor foi positivo essa mudança de alguns artigos do Estatuto? Eu fui positivo, até porque eu votei. Porque na verdade eu voto porque por esse sindicato eu já passei. Eu fui um presidente do conselho fiscal do sindicato. Estavam presentes no evento o advogado doutor Elson, os conselheiros fiscais Franci Dalva Valentim e Luiz da Silva, e o representante da FETAEMA, João Nilson Amarante. Aqui do meu lado o João Nilson Amarante, ele que faz parte da diretoria da FETAEMA. Queria que o senhor falasse nesse momento da mudança do Estatuto. Olha, essa mudança, essa alteração estatutária, possamos dizer assim, ela hoje é baseada em uma portaria 3472, de 4 de outubro de 2023, né? Que o Ministério, ele fez essa portaria, né? Publicou, vamos dizer assim, para que todos os sindicatos fizessem algumas adequações nos seus estatutos, né? Isso, a portaria, ela vem trazendo isso bem forte, né? Em segundo, essa portaria, ela também traz, além dessa unidade sindical em cada município, né? A organização da categoria, né? Essa categoria que é reconhecida como agricultores familiares, né? Que é uma grande categoria no Brasil, né? Então, essa alteração, ela vem para reforçar, né? Dar direito a esses agricultores, inclusive também com o nosso convênio federativo que nós temos com INSS, CONTAG e os sindicatos e as federações, né? E para garantir no artigo, dentro desse estatuto, a renovação desse convênio, onde esse convênio, ele irá vencer em agosto, mas nós já estamos trabalhando para a renovação do convênio e esse estatuto, ele traz, dentro da sua alteração, itens que falam realmente sobre o convênio, né? E outra coisa é a importância do empoderamento das mulheres, né? Que a gente tratava o artigo, o estatuto anterior, sobre paridade de gênero, né? Mas as mulheres, elas estão bem além e hoje não só a paridade, né? Mas dentro da diretoria de cada sindicato, hoje está garantido e aprovado aqui no Rio Grande do Santo que nas diretorias dos sindicatos, inclusive aqui de Rio Grande do Santo, não só a paridade, mas que tenha no mínimo a 50% de mulheres, ou seja, pode ser até mais 50%. A presidente do STTR, Francisca Araújo, falou da importância da mudança do estatuto que precisava se atualizar, já que alguns artigos estavam ultrapassados. E aqui do meu lado, a presidente do STTR de Urbano Santos, a Francisca Araújo. Presidente, queria só falar-se acerca da mudança de alguns artigos do estatuto daquele sindicato. Foi mudado alguns artigos, né? Porque sempre eles mudam, a federação muda e a gente acompanha. Teve algumas alterações e principalmente mais voltada para as mulheres, né? Onde a mulher poderá ser até 50% de mulheres no estatuto. Se a diretoria for de 8 diretor, poderá ter 5 mulheres e 3 homens, né? Ou pode ser 4 mulheres e 4 homens, mas assim, sempre voltada para as mulheres. Como vocês observaram aí que estavam nas assembleias, alguns itens que foram mudados, referidos para os direitos das mulheres. Então, isso é muito bom para nós mulheres. São conquistas nossas de nós mulheres. Agora, essas conquistas, elas só são possíveis porque vêm de lutas de muitos e muitos anos. É até um processo já histórico. É, é um processo histórico. São lutas de muitos anos de mulheres, né? Que brigam pelos seus direitos. E a gente está no mês da mulher, né? O mês de março, que é um mês de luta, né? De conquistas, de leis aprovadas para as mulheres. Então, assim, tem a Mostra das Margaridas, que é histórico, né? De luta, que a gente conseguiu agora, o ano passado, em agosto, vários projetos, conquistas, decretos, e sim, voltados para as mulheres, né? Porque esse é do direito da mulher de receber o absolvente, é uma conquista das mulheres.